Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário é sobre The Session to Live, filme dirigido e escrito por Park Chan-wook, que para muitos é o maior diretor da história da Coreia do Sul, é sempre um ótimo debate. Penso, no entanto, que é incontestável o fato de que nós estamos falando aqui de um dos realizadores mais talentosos da sua geração. The Session to Live estreou no Festival de Cannes 2022, foi premiado com melhor direção e agora faz um circuito complementar de festivais com ótima visibilidade. Afinal, estamos tratando aqui também do candidato da Coreia do Sul ao Oscar. Nos Estados Unidos o filme tem distribuição da MUBI e eu aqui no canal algumas vezes já partilhei a minha admiração pelo diretor e aí eu queria trazer um debate que eu acho interessante. Você leva em conta na análise toda a filmografia também e o que o diretor já fez ou você tenta isolar a análise para cada filme? E eu digo isso porque a filmografia dele é extraordinária. Eu realmente acredito também que aí quando você pega essa filmografia para parâmetro de comparação, e aqui eu estou falando da trilogia da Vingança, estou falando da Criada, que é um dos grandes longas da última década, aí eu penso que The Session to Live não está no mesmo patamar. Ainda assim, é um baita filme. O diretor em The Session to Live tem um cuidado impressionante quanto à questão do movimento. Parece que nós estamos diante de uma poesia visual sendo construída também com muito cuidado para o estabelecimento, para o uso de cenários e para a integração disso com os personagens principais. É fascinante o modo como o diretor acaba articulando, vez que outra, um toque de humor seco que faz toda a diferença. Um toque de humor seco refinado, então quanto à direção, soberbo só aplausos. No filme nós temos também uma investigação que é articulada com uma estranha relação de fascínio. E aí cada vez que a gente descobre mais e mais elementos para estabelecer e desenvolver essa relação, algumas dúvidas ficam mais aparentes. O uso de símbolos em The Session to Live é recorrente, seja com atitudes ou com o uso de palavras. A forma de como se expressar diante de uma situação grave acaba sendo bem importante em vários momentos. E uma outra coisa que me chamou a atenção em The Session to Live é que existe uma tensão sexual natural que parece absurdamente deslocada do eixo central da investigação, só que ao mesmo tempo ela torna atraente a relação entre os dois personagens principais. Ela faz com que você não vá apenas para o direcionamento óbvio da solução de um crime, porque o filme promove muito mais que isso. Existe uma coleção de gestos e símbolos que são grandiosos, importantes, e o diretor destaca isso de forma recorrente. É o tipo de filme, na minha opinião, que quando você for assistir pela segunda, terceira vez, depois de ter em conta, claro, a trama base, aí você consegue direcionar toda a sua atenção para esses símbolos especiais. No entanto, na comparação direta com outros filmes da filmografia dele, esse longa teve a conclusão que menos me cativou. Ai-jong, interpretado por Park Ge-il, é um inspetor que vive em Busan. Metódico e dedicado, ele trabalha na investigação da morte de um alpinista e se envolve com a viúva dele, Seu Hei, interpretada por Tang Wei, que também é a principal suspeita do caso. Decision to Live é um filme que explora um caminho completamente diferente da resolução básica que você espera de um longa de investigação. Isso é surpreendente, na minha opinião, até levando em conta a tradição da Coreia do Sul nesse gênero, especialmente nos últimos 20 anos. A gente até poderia colocar aqui para consideração também filmes do próprio Bong Joon-ho. O caso em si, que seria misterioso, na verdade não é misterioso. O que é misterioso é o tipo de aproximação feita pelos dois personagens principais. Isso é registrado simbolicamente também pelo foco que o filme direciona para olhos e olhares. Constantemente, por exemplo, o protagonista usa colírios. Isso pode ser articulado nessa busca por enxergar algo que soa um tanto quanto óbvio, mas que para ele não é, como se a sua visão tivesse sido comprometida por não ver o que os outros veem. E o inspetor é metódico, ele tem o seu próprio tipo de abordagem, desde o uso de roupas até a forma como ele acaba se envolvendo com o caso, seja para perseguição, seja para observação também. É o tipo de pessoa que preza pelo trabalho e com isso acaba deixando de lado a chamada vida real, especialmente a relação com a sua família. E a forma como o filme registra isso tudo é atrativo porque o mistério não é o caso base, o mistério sim é a mulher, é aquela viúva, os objetivos dela, as ações que foram tomadas também. O problema é quando o filme coloca para consideração personagens secundários de pouca relevância, como o caso da mulher do inspetor. Além disso, é difícil lidar com algumas opções atreladas ao desenvolvimento, especialmente no conjunto de provas. Decision to Live é um filme que é envolvente no que diz respeito às relações entre os dois personagens principais, do afastamento a uma aproximação com essa tensão sexual que acaba sendo construída. Eu poderia até fazer um vídeo com spoilers porque eu acho que rende muito espaço para debate, especialmente na leitura de símbolos e gestos. Mas eu não acredito que o filme consegue lidar bem com a dimensão do thriller principal. E isso gera uma certa controvérsia, como eu falei, com a própria carreira do diretor, com a grande filmografia, com a rica filmografia que ele tem. Nesse caso, pessoal, eu não consegui me sentir envolvido com o final proposto para essa história. Parece que é um final mais contemplativo, onde o próprio diretor está perdido nessa cegueira simbólica que envolve o protagonista. Do mesmo modo, o caso em si não é complexo. O complexo é a relação desses dois personagens. E é estranho pensar na drástica mudança de estilo que ocorre em diferentes momentos de Decision to Live, quando você tem um thriller que passa para um drama também, com essa pitada de romance, tendo vez que outra uma ponte a partir do humor seco. Estruturalmente, o filme é belo. Pela captação, pelo modo como consegue unir também efeitos sonoros e escrita, de maneira interessante, que acaba também interferindo na própria trilha sonora. O talento para a condução é evidente. Mas aí vem algo que eu creio que é determinante e aí a experiência de cada um. Eu não gostei simplesmente do final da história. Eu não me senti atraído pelo próprio final da história também. Às vezes você pode imaginar numa própria ruptura quanto ao que o próprio diretor apresentava. Não sei se esse é o caso aqui, talvez, repetindo, seja aquele filme que você vai assistir na segunda, na terceira vez, e ele vai melhorando a experiência, porque aí você se direciona totalmente para a leitura dos símbolos. Para a Decision to Live, eu dou nota 7. Mas é um filme muito interessante, que eu deixo a recomendação, e mais uma vez a Coreia do Sul tem um grande candidato para o Oscar. Não acredito naquele efeito parasita que era especulado desde o festival de Cannes com o lançamento de Decision to Live. Mas a MUBI nos Estados Unidos já está fazendo uma grande promoção. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo e tchau!